Um homem apresenta o genótipo, né, A, A, B, B, C, C, D, D, e sua esposa, eu projetei, 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 e sua esposa o genótipo, A, A, B, B, C, C, D, 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 qual é a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino, vamos logo usar aqui o pente, né, deixa eu colar aqui, eita, projetar pra vocês, pronto. E aí ele pergunta, qual é a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino, então já falou do sexo, a gente sabe que sexo masculino, um meio, e portador do gene Bzinho, Bzinho, acabou, ótimo, ele facilitou a nossa vida, né, ele só quis saber em relação a um gene, pra ser Bzinho, Bzinho, você tem Bzão, Bzinho do pai, que vai se encontrar com Bzão, Bzinho da mãe, E aí com a probabilidade de sair Bzinho, Bzinho, a gente sabe que isso aqui é um quarto, né, ou seja, um quarto de ser Bzinho, Bzinho, e um meio de ser sexo masculino, um oitavo, letra B, matou, acabou por aí. Beleza, pessoal? E é isso.